Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou o Rio Glei Fagondes, hoje é 14 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, quem quiser colaborar com o canal, dá uma força aí pra gente, a gente vive disso, meu Deus, enfim, dá um pulinho na descrição aí, tá bom? Ó, gente, vamos à matéria, vocês estão vendo aqui a tabelizão, eu vou trazer um repórter novo aqui, um comentarista novo pra gente, muito bom. Bom, Bolsonaro andou viajando esse final de semana aí, né, foi pra Aparecida, enfim. E duas aparições do Bolsonaro, a Globo tentou manipular as informações, as imagens, uma foi com o João Dória, né, a Globo não mostrou o presidente sendo, né, ovacionado, né, e tal, 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 a Globo fez lá uma Aparecida, a mesma coisa, o povo enlouqueceu, a foto dele, mas a Globo não mostrou, tentou passar uma imagem de despopularidade, mas nas redes sociais, não deixam passar e não perdoa, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, a gente tá aqui pra desmentir a Globo. Bom, vamos lá? Ó só, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui, peraí, gente, que eu tô no lugar errado agora aqui, muito bem, hum, aqui, vamos lá, deixa eu só descer mais um pouquinho, descer mais um pouquinho, mais um pouquinho, aqui, aqui, não, 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 aqui, ô computador, ele resolve travar, aqui, não fossem as redes sociais, os veículos da mídia independente, como o Jornal da Cidade Online, e o Brasil ia acreditar na farsa montada pela mídia tradicional, com relação à recepção oferecida pelo povo brasileiro, peregrinos de todo, opa, ó, vírgula aí, pelo povo brasileiro, peregrinos de todas as regiões do Brasil, a presidente da República, Jair Bolsonaro, em Aparecida do Norte, no último sábado, 12, bom, aqui, o nível de canalice da grande mídia, sob o comando da Rede Globo, é inacreditável, o presidente foi recebido de maneira apoteótica, numa demonstração inequívoca de apoio popular, no vídeo abaixo, o jornalista Alfredo Vessó, apresenta um breve comentário, e as imagens do que realmente aconteceu em Aparecida, vamos ao vídeo, gente, a Globo, literalmente, depois eles não sabem, porque o Bolsonaro não quer papinho com eles, né, vamos lá, Eu não tenho por hábito consultar o WhatsApp pessoal durante o final de semana, no entanto, eram tantos os ruídos de mensagens que chegavam no meu celular, eram pessoas de todas as partes do Brasil, manifestando o repúdio, o descontentamento, a revolta e a indignação em face da manipulação da informação que os portais de internet estavam fazendo em relação ao que tinha acontecido lá em Aparecida, na festa da Padroeira. Eu resolvi ler o que estava sendo veiculado e comecei a observar as dezenas de vídeos feitos por pessoas que estavam no local e que desmentiam a mídia. Os portais, o UOL e o Globo, colocaram chamadas similares no ar, inclusive com aberração semântica de inverter a lógica de qualquer escrita. Usaram vaias e aplausos, quando mais correto seria aplausos e vaias, inclusive porque o Bolsonaro foi ovacionado e saudado com entusiasmo pelos fiéis. E eventuais vaias devem ter partido mais do cercadinho reservado à imprensa, mas bastou que o UOL e o Globo colocassem suas mentiras no ar para que as redes sociais fossem tomadas e inundadas com vídeos mostrando o que realmente aconteceu. O nível de canalice, de ação coordenada entre o UOL e o Globo e outros portais é de tal modo doentio que usaram, inclusive, um sermão do bispo de Aparecida feito em uma missa na qual o Bolsonaro não estava presente, deixando entender que o mesmo acontecera na presença do presidente. É a arte de desinformar levada a extremos de leviandade, de canalice e de patifaria. O que é estarecedor é a mídia não se dar conta que com tais leviandades ela apenas aumenta o seu descrédito junto à sociedade. Porque a canalice da mentira não se sustenta diante da realidade de milhares de vídeos que estão pipocando nas redes sociais e que mostram a realidade como ela aconteceu, não como a mídia tem necessidade de inventar. Aonde esse povo quer chegar? Eu fico preocupado porque eu sou jornalista e eu sei a importância que a mídia tem para uma sociedade. Mas não essa mídia porca que nós temos no Brasil. Mas não essa mídia que é uma coisa doentia, que é uma coisa leviana. A seguir, dois vídeos que recebi de pessoas que estavam lá em Aparecida e eles servem para mostrar mais uma vez o berf do nível de nossa imprensa. Ainda não, não é? Obrigada! Obrigado. A mídia ainda não percebeu que se ela mente as redes sociais repõem a verdade? Até onde a mídia em sua insanidade em sua leviandade em sua irresponsabilidade em sua patifaria cotidiana pretende chegar? Tá aí, gente. Infelizmente infelizmente esse é o triste retrato da nossa imprensa infelizmente eu acho uma coisa assim eu fico parando pra pensar eu falo, cara, eleições passaram já foi o momento agora é de olhar pra o Brasil e recuperar o país o país passa por uma crise e você pega, por exemplo, a imprensa que poderia ajudar é justamente ela que está tentando afundar mais o país você viu ali como é que as pessoas quem assistiu o jornal nacional não viu esse tipo de manifestação quem lê as matérias do Globo não vê esse tipo de manifestação quem lê as matérias do UOL daqueles que são ligados ao grupo Globo ou imprensas no estilo não vê esse tipo eles colocam sempre você vê a semântica lá vaias e aplausos quando na verdade seria aplausos e vaias por quê? porque você tem mais aplausos você quase não vê as vaias você quase não vê então pela lógica do português se sobressai a ação maior que seria aplausos enfim mas a a mídia não parece que não não aprende não aprende é o desespero deles parece que eles não perceberam que seria muito mais vantajoso para eles trazerem a verdade do que acontece no país né do que tentar combater o atual é outro ponto que vocês têm que eu acho que chama a atenção de vocês vocês viram ali o povo né mas em nenhum momento vocês viram uma tomada é é da missa né é em nome de bolsonaro 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 diferente do que aconteceu e vem acontecendo infelizmente gente é nas igrejas de pernambuco as igrejas católicas parece que na praça da sé também aconteceu uma coisa desse tipo também né não estou lembrado aqui ao certo mas transformando o pessoal do PT transformando as igrejas católicas em militâncias políticas você ver dentro de uma igreja católica se cantar música do Lula livre gente é inadmissível é inadmissível agora olha o respeito que o presidente traz ao povo brasileiro a missa você pode ouvir depois vocês pegam na descrição do vídeo aqui gente tá o vídeo pra vocês verem melhor vocês vão escutar o não sei se é a ser bispo quem está fazendo a missa ele continua ali não muda não tem bolsonaro no microfone não tem nada tem só a missa legal então vejam a diferença de quem respeita o povo e de quem é quem recebe o carinho do povo de quem não respeita o povo e torna as pessoas militantes você quer fazer eu vejo pessoas às vezes até criticando porque eu falo do Lula nas igrejas né como se Lula fosse cristão Lula não é cristão gente aí eu falei que absurdo é isso não é comunista não crê em Deus comunista não crê em Deus basta vocês olharem o que Lula na época do ex-presidente Lula eu falo na época do ex-presidente Lula como na no planalto haviam projetos pra fechar as janelas e portas das nossas igrejas evangélicas eu lembro muito bem disso não passou graças a Deus você quer ver uma coisa interessante que foi implantada no governo do Lula a lei da do essa lei do som alto né você pega por exemplo uma igreja tá lá cantando passou das 10 horas o vizinho liga pra polícia a polícia vem leva som fecha tudo né agora olha só o que é interessante tem um cara na rua com um paredão fazendo maior barulho a polícia você liga pra polícia a polícia vem conversa com o cara e vai embora não toma o som do carro às vezes diz que não pode vir eu já presenciei casos de pessoas de uma hora da manhã uma hora da manhã ligando pra polícia porque o vizinho tava bebendo sabe o que a polícia fazia vir até a porta e dizia a gente não pode entrar olha só que interessante o que o governo Lula fez com agora um evangélico não pode pegar uma caixa de som pra fazer o evangelismo na rua porque é capaz de alguém chamar a polícia e a polícia manda o cara tirar a caixa de som da praça mas o cara pode parar um paredão encher a cara de cana e os vizinhos engolam e encalaram vocês veem como as inversões de valores dentro da nossa sociedade né e a Globo contribuindo pra isso ao invés de mostrar a verdade do que tá contando não mostra o inverso agora quem tá acabando a Globo você vê como ele as pessoas começam a pipocar isso na internet falando tudo tem problema a Globo não informa a gente informa não é à toa gente não é à toa que eles tentaram criar o marco da internet não é à toa que na campanha do Haddad na proposta de campanha do Haddad que tava no TSE não sei se ainda continua lá uma dos critérios era criar regras criar uma estatal que é uma estatal de comunicação para controlar tava escrito bem bonitinho lá pra controlar as mídias isso aqui é o que é uma mídia se o PT tivesse ganhado nós estaremos vivendo outra realidade uma realidade mascarada uma realidade maquiada você não saberia da verdade um ato desse aqui nós não poderíamos trazer pra vocês porque só ia valer o que a Globo mostrasse mas graças a Deus que não foi isso que aconteceu e a prova maior da mentira deles são esses atos manipulam fazem imagens né que atendam a necessidade deles pra mostrar que Bolsonaro foi vaiado pra mostrar que Bolsonaro não foi bem recebido quando na verdade as coisas são diferentes ele foi muito bem recebido chegaram a pegar até uma uma missa que não era do horário dele do Bolsonaro e colocaram como se fosse no horário que o Bolsonaro tava lá ah que legal quer dizer a falta de compromisso com a verdade da Globo gente na minha cidade o canal digital da Globo rodou ou analógico aí vocês vão perguntar e o Leia você já procurou o canal digital não tem interesse também não não tenho pra ser sincero não tô nem assistindo mais TV tô na minha Netflix enfim é só isso gente que eu posso fazer eu vou ficar dando ibope pra essa mídia não vou vou tá me desinformando não vou não adianta né mas tá aí canal Brasil Notícias a gente volta com mais informações daqui a pouquinho um abraço pra vocês gente quem quiser dar uma força no canal dá um pulo na descrição do vídeo tá a gente agradece muito tá muito feio eu comprei o microfone pra usar aqui mas meu Deus que é tudo caro gente fui tchau chega empurra fui tchau 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 tchau